Bichinho Olha a marca aí, olha que eu tenho uma marca de medo, me deu Bichinho 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 Olha que eu tenho um dinheiro, é pra comprar a tá, não sei que a menina Eu não tenho um dinheiro, pra comprar a tá, tem cinco de mim, vai Olha que eu tenho uma marca de medo, me deu adivinha como é Eu tenho uma marca, adivinha como é Quem tem, quem não tem, quem tem Adivinha como é Só a galera de piranjá, prepara aí, hein? Olha a dança. Quixote, eu vou de Quixote, eu vou de Quixote, eu vou de Quixote. Quixote, eu vou de Quixote, eu vou de Quixote, eu vou de Quixote. Eu vou de Quixote, eu vou de Quixote, eu vou de Quixote. Pode que chute, pode que chute Pode que chute, pode que chute Pode que chute, pode que chute